Sei que é tarde pra te incomodar Prometo ser breve e não chorar É que a vizinhança tá maluca E correu uma fofoca curta Que cê vai casar No final do mês Quem sou eu, não sou o juiz aqui Nem tão pouco vim te impedir Só queria te deixar ciente Que esse lance de amor entre a gente Ainda não morreu Você já parou pra pensar Que quem vai subir naquele altar Não desconfia do nosso segredo Você já parou pra pensar Que não vai ser eu Aquele noivo chorando na frente do povo Quem você quer enganar Vai fazer ele feliz Pois na hora do prazer É meu nome que cê vai dizer Não, não quero confusão Mas é sem comparação Eu sou como João Alvinho E ele na televisão Música sem comparação Compositor Cris Moreira E ele na televisão E ele na televisão E ele na televisão E ele na televisão